A vida não é fácil pra viver Viver nunca foi fácil, pode crer Mas pra quem já tem Jesus na sua vida Tem força bastante pra vencer E em tudo ele vê uma saída E tudo ele vê sem porquê Ele confia em Jesus Cristo E na força do seu poder Jesus é a saída Para o crente aflito Pois ele muda a história E dá a vitória Pra quem nele confia Jesus é a saída Para o crente aflito Pois ele muda a história E dá a vitória Pra quem nele confia A vida não é fácil pra viver Viver nunca foi fácil, pode crer Mas pra quem já tem Jesus na sua vida Tem força bastante pra vencer E em tudo ele vê uma saída E tudo ele vence porquê Ele confia em Jesus Cristo E na força do seu poder Jesus é a saída Jesus é a saída Para o crente aflito Pois ele muda a história E dá a vitória Pra quem nele confia Jesus é a saída 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 para o crente aflito, pois ele muda a história e dá a vitória pra quem nele confia. Ô glória!